Olá galerinha, tudo bem com vocês? Então, galerinha, hoje eu vou jogar Fuja do vovô lobe, eu acho que é lobe né gente? Fuja do vovô malvado lobe Mas antes de tudo já vai deixando seu like e se inscrevendo aqui no canal pra não perder nem o vídeo novo Eu vou embora lá. Gente, o vovô está dormindo, eu vou colocar o normal, não vou colocar duro Porque vocês já sabem que eu sou noob. Duro? Fiorou. Tá, entramos aqui né, acho que essa daqui é a casa dele E se eu subir aqui em cima dele? Não aconteceu nada. Achei que ele ia me dar um gorro Gente, o que é isso? Ah, mas ele é lerdo né? Gente, eu não vou falar que ele é lerdo não, porque às vezes eu moro por causa dele e eu falo que eu sou lerdo Ele vai me pegar, não vai me pegar, não vai me pegar, não vai me pegar Gente, ele está me cobrindo, olha isso aqui Ufa gente E galerinha, se alguma pessoa, algum menininho, alguma menininha aí é novo no canal, deixa o seu like e se inscreve no canal Porque já vai estar me ajudando muito gente Que eu amo que vocês deixam as vezes né Um... Morri Likezinho aí pro canal né E galerinha, eu vou ver se eu consigo postar mais vídeos, é que eu não estou postando muito né Eu não sei se eu estou postando muito né Eu estou postando bastante, é médio né, vamos dizer assim Gente do céu Quase que eu morri Gente do céu De que eu ia morrer Ai gente Ô gente, se vocês querem que eu faça rotina aqui No Youtube minha Pode comentar que eu vou fazer tá gente Só se o povo querer né gente Só se vocês quiserem Porque tem muita gente Que comenta assim Bianca faz vídeo de rotina Bianca Bianca faz vídeo de rotina Bibi sou muito fã Faz vídeo de rotina E eu vou tentar ver se eu faço tá gente Porque... É... É gente Gente, ó E uma coisinha aí gente Dia 28 de agosto É o meu aniversário Então já vai me mandando nesse dia uns parabéns Bibi parabéns Nananã Tá E eu vou fazer um vídeo É... Do meu dia inteiro Do meu aniversário Porque pra quem não sabe do meu aniversário Ah gente, eu não vou falar Porque vai ser um secreto né Mas no dia do meu aniversário vai ter vídeo sim E pra quem não sabe Meu aniversário é dia 28 de agosto Inclusive a gente já tem a... Gente, eu tô morrendo toda hora Inclusive o meu aniversário já é nesse mês Quer dizer... É nesse mês que fala né gente É... Mas gente não tá indo gente Eu não sei o que tá acontecendo com isso gente É... 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 Dê-me de novo né Foi, 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 foi Ai gente... Esse trem aqui é uma... Morri Gente, eu morri Ó Tem uma menina chamada Maria Ela morreu, ela tá fazendo igual eu antes. Ah, gente, tá bom. O retiro que disse. Ah, gente. Nossa, todas as miquilinhas tá fazendo igual eu antes. Ó, gente, se vocês deixaram o like, ó. Deixaram o like. Agora quer ver que eu vou bem, ó. Eu vou bem, gente. Só por causa do like de vocês. Olha pra vocês verem. Gente, vocês não se inscreveram no canal? Gente, então se inscreve pra mim muito bem aqui no jogo. Vamos ver se vocês se inscreveram dar certo? Gente. Gente, vocês não se inscreveram? My God, gente, vai se inscrevendo no canal. Que que é isso, gente? Se inscreveu, né? Você não se inscreveu de novo? Você se inscreveu e não se inscreveu? Ah, se inscreve em... Sim. Fala pro seu amigo, a vovó, seu vovô, seu titio assistir meus vídeos. E se inscrever no canal. Sua família assistindo meus vídeos. Ó. Só porque eu falei isso, eu tô indo bem, gente. Ó. Ai, ai, ai. Gente. O vovô perdeu. Adeus. Tá duro. Ai, Deus. E graçado, né? Ai. Eita. Gente, que louca! O que que você parece vovô? O vovô malvadinho, o vovô, gente. Ó, gente. Nossa, o botão de curar tá aqui, ó. Não, garotão, garotão Calma, calma Gente Gente Meu Deus Meu pai externo Galerinha Eu não consegui passar, mas Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like, inscreve no canal E se vocês querem parte 2, comenta parte 2 Um super beijo Um hiper mega coraçãozinho pra vocês Tchau, até os próximos vídeos Fui